Tudo que eu fiz foi acreditar E eu ouvi Tua voz e obedeci Como pude então ter chegado aqui E eu não posso crer que é o fim Dizem onde está o Teu Deus Me perguntam o que fazer Quando o que era difícil Se torna impossível Deus começa a agir Ele abre sempre uma porta Onde não há saída O impossível Ele faz acontecer Tudo que eu fiz foi acreditar Eu ouvi Tua voz e obedeci Como pude então ter chegado aqui Eu não posso crer que é o fim Dizem onde está o Teu Deus Me perguntam o que fazer Quando o que era difícil Se torna impossível Deus começa a agir Ele abre sempre uma porta Onde não há saída E o impossível Ele faz Ele faz Ele faz Um caminho de milagres Deus faz Pelo amor Pelo amor Pelo amor Quando o que era difícil Se torna impossível Deus começa a agir Ele abre sempre uma porta Onde não há saída Que o impossível Ele faz Quando o que era difícil se torna impossível Deus começa a agir Ele abre sempre uma porta Onde não há saída E o impossível Ele faz acontecer Acontecer Onde não há saída Onde não há saída